Obesidade infantil é o tema do nosso bate-papo de hoje. Doutora, eu queria saber, quais são os riscos que a obesidade infantil traz? Quais são as doenças que essa criança pode ter? Então, os riscos para a progressão da obesidade e a persistência da obesidade são os riscos de doenças como diabetes. Então, a criança passa a desenvolver o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais do idoso, do sedentarismo, do ganho de peso. Doenças cardiovasculares, então, podem infartar mais precocemente. Gordura no fígado, a gente tem visto muito agora crianças pequenas já com gordura no fígado. Elas podem desenvolver também hipertensão e também doenças metabólicas, resistência insulínica. Então, a gente tem uma entidade que é uma entidade que estuda muito obesidade, que é a BESO, uma entidade multidisciplinar. E os valores são, assim, alarmantes. Então, diz que se não se for tomada uma providência em 2025, que é logo agora, pertinho, nós podemos ter já um milhão de crianças já com diabetes, hipertensas, 500 mil crianças com diabetes, tá? Um milhão de crianças com esteatose hepática. E a esteatose hepática é muito grave, porque esse fígado dessa criança fica como se fosse um fígado fibroso, que caminha para transplante. Então, realmente, esse tema é um tema muito alarmante, que tanto os médicos quanto as mães e os órgãos públicos temos que propagar e divulgar isso para evitar esse quadro tão grave para o futuro. Pois é, ouvindo a senhora falar aqui, eu percebo que é bem mais sério do que a gente pode imaginar, né? Sim. É muito sério a situação. E a gente está falando de criança a partir de que idade que pode ter esse quadro que a senhora falou aqui? Não, as crianças, e outros dados alarmantes, a gente tem visto o aumento muito grande de criança abaixo dos dois anos já estão obesas, mas a faixa etária muito maior hoje é entre 5 e 9 anos. Então, entre 5 e 9 anos tem aumentado demais esse quadro de obesidade. E a gente vai ver essas consequências já no futuro, a partir dos 12 anos a gente já vê muita coisa. Agora, quando a gente para para pensar que a gente vive numa sociedade hoje corrida, principalmente na cidade grande, e que as pessoas, muitas pessoas, só têm acesso aos alimentos ultraprocessados. Tem pessoas, não, que escolhem comer isso, mas tem pessoas que não. A gente sabe que muitas pessoas não escolhem, é o que elas têm para comer, né? Como que a gente lida? Isso é uma catástrofe da saúde pública. Como que a gente lida com isso, doutora? É, é difícil mesmo, assim, é complicado. Mas se você pensar que esses alimentos também processados, ultraprocessados, eles não são uma coisa barata, né? Você, talvez você podendo ir numa feira, no qual você possa pegar o final da feira, tentar comprar, entendeu? Assim, é tudo difícil, mas a gente, pelos nossos filhos, ou pela... Nós temos que ter essa consciência, tentar melhorar e tentar ter acesso um pouco. Então, às vezes, a gente pode pegar o final da feira, no qual os legumes e verduras já vão ter um preço mais acessível. Então, comer a fruta, até o suco de fruta, Ricardo, natural, é uma coisa que hoje nós pediatras e a sociedade brasileira de pediatria não mais estimula. Porque quando você pega a fruta e processa a fruta, você está quebrando a fibra dela. E você acaba ingerindo somente o açúcar também da fruta. E isso também não é saudável. Então, se você conseguir comprar fruta, deixar... E não precisa ser uma grande quantidade, né? Porque tudo do exagero também tende ao ganho de peso. Então, assim, a gente tem que administrar um pouco do que possa ser saudável, do que a gente consegue dentro do nosso poder aquisitivo, de dentro do nosso meio, do nosso trabalho. Mas tentar proporcionar e ter cuidado com a saúde dos nossos filhos, a saúde das crianças. Porque depois vai acabar de uma outra maneira, usando também custos com gastos com remédio, né? Internações. Então, assim, é a prevenção que a gente vai tentar melhorar essas questões no futuro, né? Então, ouvindo a senhora dizer, eu percebo que a saída aí é a conscientização, é a consciência, né? Sim. Porque a partir do momento que essa mãe, esse pai, esse cuidador tem essa consciência, mesmo que as condições sejam precárias, ela vai buscar formas de sanar esse problema, né? Como a senhora mesmo diz aí, você pode também, se tem um quintal, um vaso, pode plantar também uma verdura, né? Enfim, se você tiver a consciência, você vai buscar formas de tentar resolver o problema. Agora, quando não se tem a consciência, né? Não tem um entendimento do malefício do que é consumir esses produtos processados, ultraprocessados, fica mais difícil. A minha pergunta é, a senhora acha que nós, enquanto poder público, estamos trabalhando a prevenção nesse sentido? Estamos passando as informações devidas para que as famílias entendam que elas precisam proporcionar uma alimentação mais saudável para os seus filhos? Eu acho que sim, assim, esses encontros, né? Essas divulgações, eu acho que a escola também, ela está mudando um pouco o que é oferecido para as crianças, né? O trabalho de escola, de tentar melhorar o hábito dessas crianças, a cantina, assim, é um trabalho que a gente tenta fazer, né? Porque as escolas, dependendo, elas têm ainda essa visão de coisas ainda muito industrializadas, né? Então, a gente, nas consultas, nas conversas, a gente tem que sempre estimular a criança a levar os lanches de casa, né? Evitar. Sempre a gente tem que ter em mente, então, de tudo que a gente vai conversar, eu acho que o que a gente tem que ter em mente que nós temos que evitar sempre alimentos processados e ultraprocessados. Esses alimentos são muito ricos em gordura, ricos em açúcar, então, sucos de caixa, isso tudo é muito... Isso vai levar, né? Uma... Uma... Vai gerar essa questão da obesidade. E uma vez instalado, tudo fica mais complicado para você reverter o processo. Então, tudo é realmente a conscientização, a prevenção, a educação para essas famílias. Agora, a cirurgia bariátrica, ela é indicada para a criança também nesses casos ou não? Então, isso, assim, é um processo. Então, quando a gente detecta que a criança está obesa ou começando um sobrepeso, a orientação sempre é mudança do estilo de vida. Então, a gente orienta essas crianças que têm que mudar o estilo de vida, fazer mais atividade física. O tempo de tela em crianças de menor que dois anos tem que ser proibitivo. Crianças maiores de dois anos só podem gastar na tela uma horinha na tela, mais nada. E diminuir esse tempo que fica em videogame e tudo. Melhorando o estilo de vida, a gente passa... Tentando melhorar o estilo de vida, vem outra etapa, que é a etapa farmacológica. Então, você, dois anos, está tentando fazer com que a criança perca peso e tudo. E hoje a gente pode lançar a mão, claro que com indicação, com médico, com tratamento, de medicações já anti-obesidade para a criança a partir de 12 anos, com segurança. E aí você vai ter um processo ainda de melhora dessas condições. A cirurgia bariátrica é o último estágio do tratamento. Então, ela só está indicada a partir de 16 anos. E tem que ter o IMC muito grave, que é aquilo que a gente conversou, o índice de massa corpórea. Então, são pessoas a partir de 16 anos com comorbidades graves, ou seja, já são hipertensas, tem o colesterol muito alto, já com muita gordura hepática, já foi-se tentado todas as medidas de mudança de estilo de vida, de reeducação alimentar, medicações farmacológicas. Em último caso, a gente pode lançar a mão, sim, da cirurgia bariátrica. Agora, imagino que, com a experiência da senhora, a senhora já deve ter atentado para isso. Existem crianças que a senhora percebe que o fator que leva essas crianças a terem um comportamento de risco é o fator psicológico? Ou, de repente, essa criança sofre bullying na escola, um nível de ansiedade muito grande, enfim. Isso é levado em conta quando o médico vai examinar uma criança que está com sobrepeso, que está com obesidade? Sim, a gente chama isso de uma anamnese, a nossa conversa. Então, a nossa primeira conversa com a mãe e com a criança é exatamente esse entendimento. Por que essa criança está ganhando muito peso? Será que essa criança sofre de alguma coisa emocional, psicológica? A ansiedade gera nessas crianças uma vontade excessiva de comer? Então, nesse caso, a gente teve muita coisa com a pandemia. Então, a criança estava indo para a escola, tendo a vida dela, porque, mal ou bem, você indo para a escola, você tendo a sua vida rotina normal, você tem os seus exercícios normais de sair de casa. De repente, essas crianças foram impostas que não podiam mais ir para a escola, não podiam sair de casa, tinham que ficar presas dentro de casa. Isso gerou uma ansiedade muito grande para essas crianças. E elas passaram a comer mais. Até é engraçado que eu ouvi uma mãe, assim, falando, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu fui no mercado, eu enchi, comprei tudo que é besteira para poder retribuir, para, em troca, ela poder comer. Então, assim, é esse pensamento tudo, né? Então, isso tudo foi gerando para a gente também muita ansiedade. E, fatalmente, essas crianças sofrem muito bullying na escola. Bullying, né? Porque a gente sabe como a criança, às vezes, é um pouco cruel, né? E aí faz comparações, aí vão jogar bola. Num time de futebol, aí ninguém quer aquele menino que é gordinho. Aí vai escolher o time, aí não escolhe o garotinho mais gordinho. E isso causa uma angústia, um sofrimento, porque aí ele acaba gerando mais obesidade, porque ele vai comer mais, vai ficar deprimido, tem um isolamento social, aí ele vai se distanciando dos amigos. Isso realmente é uma coisa que a gente busca muito em cada criança, sim. Agora, doutora, para a gente fechar aqui, qual o recado que a senhora deixaria aí para os pais, para quem está nos assistindo, a forma de lidar com isso, enfim? Qual o recado que a senhora deixaria aí? Então, o recado que eu dou é que a gente tem que ter, assim, uma consciência do que é o melhor para as crianças, a mudança do nosso estilo de vida, porque, às vezes, a gente acaba se envolvendo aí num estilo de vida. Então, mudar vai ser sempre o melhor para o fator genético, o fator da obesidade. intraútero, você já ter a ideia de uma alimentação saudável. Então, é buscar o que a gente pode oferecer de melhor para a gente mudar, inverter esse ciclo que está muito progressivo e recorrente. A senhora teria aí um site ou um telefone, alguma coisa para deixar de alguma instituição, pudesse dar mais informações para alguma família? Então, o meu Instagram é doutora latife e é o Tisler. E eu vou soletrar, então, T-Y-S-Z-L-E-R. E aí, ali, até no meu próprio Instagram, eu falo muito sobre isso tudo que a gente conversou. Então, tem muitas dicas lá de alimentação saudáveis, lanches saudáveis, o que a gente pode pensar de merenda para mandar para a escola. Então, fica a dica aí do meu Instagram e pode acessar, ele é aberto. Doutora, muitíssimo obrigado aí pela participação, pela contribuição que a senhora pôde trazer hoje aqui para a nossa audiência. Muito obrigado. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau, tchau.